Bom pessoal, mais uma vez estamos aqui hoje no nosso canal Acelerac Sport com mais uma entrevista muito legal. Hoje nós vamos entrevistar aqui a Ana Voucher, que eu vou fazer aqui uma breve descrição da biografia dela. Ela realmente tem muita experiência no comércio internacional, é formada em administração com ênfase no comércio exterior pela Anglo Latino, também pós-graduada em gestão empresarial pela Universidade Carlos Drummond, mestrado em administração na FACAMP e também MBA em logística internacional pela UNIP, além de cursos de especialização que ela fez na Abracomex, que também é uma empresa especializada nos cursos para comércio internacional. Então o currículo dela é muito amplo, além do mais, ela tem 22 anos de experiência tanto com exportação como com importação. E hoje nós vamos bater um papo com ela, porque além de tudo mais, ela é líder do movimento de empreendedorismo no comércio exterior. Então, Ana, muito obrigado por você ter vindo. Eu quero agradecer, Carlos. Nós nos conhecemos em um lançamento de uma obra muito interessante, que foi a sétima edição do livro do professor Minervini. Exato. E foi uma felicidade saber, inclusive, que você acompanha o nosso canal, Acelera Export. E queria que você começasse aqui cumprimentando nossos seguidores e falando desse movimento do Hub das Mulheres no Comex. Muito obrigado por você estar hoje com a gente aqui. Eu que agradeço, Carlos, por essa oportunidade. Quero dar também boas-vindas a todos aí do canal. E o Mulheres no Comex, ele foi criado por uma mineira, a Monique Garcia, que está aí, que ela chegou aqui em São Paulo e buscou fomentar exatamente isso em alguns eventos, que ela viu onde que estavam as mulheres que atuam na área de comércio exterior. E eu conheci a Monique através do LinkedIn, através dos meus artigos que eu escrevo e publico no meu LinkedIn. Inclusive, muito legal. O pessoal que quer conhecer os teus artigos, como que pode acessar no LinkedIn? O meu nome completo é Ana Maria Mata Voucher, com W. Então, vocês me encontram lá e lá vocês vão ver. No LinkedIn, né? Isso, todos os conteúdos. E foi aí que a Monique começou a captar todas nós. E aí ela criou Mulheres no Comex. Quantas mulheres hoje participam desse blog? Nós estamos hoje com 776 mulheres. Nossa! E você que acompanha, participe? Mas é só pra mulheres? Um homem também pode estar lá também. Homens também. Mulheres no Comex, ela saiu exatamente pra trazer as mulheres, pra elas se unirem, porque as mulheres, elas estavam muito espalhadas no mercado. E aonde que estão essas mulheres? Porque tem muita mulher atuando na área de comércio exterior, mas nós não tínhamos, assim, uma força muito ativa. E viemos exatamente com essa ideologia, que hoje funciona muito bem. Temos a nossa página, tanto no LinkedIn, nós temos os nossos artigos, a página no Medium. O Medium é uma plataforma, né? Ela é uma plataforma. É medio.com? Isso, medio.com. Então vocês podem acessar os artigos, o Hub das Mulheres no Comex, através dessa plataforma e do LinkedIn também. Isso, do LinkedIn, no Instagram. E do Instagram também. E no Facebook também. Aí o que acontece? Nós somos voluntárias, então nós nos ajudamos. São mulheres que trabalham no Comex que se ajudam. E pode, por exemplo, deixar comentários lá e vocês vão responder. Pode, pode. Nós recebemos diversas demandas, desde dúvidas de estudantes, como dúvidas de quem está atuando, como empresárias que querem atuar, empresários. Mulheres no Comex, ela não está aberta apenas para as mulheres, está aberta para o público em geral. Que se interessa pelo comércio internacional. Exatamente. E diz uma coisa, esse ano o Hub pretende fazer algum evento, alguma coisa? Sim, nós temos um encontro agora, no comecinho do mês de março, antes da Intermodal, né? A Intermodal, pessoal, para quem não conhece, é a maior feira de logística internacional da América Latina. Acontece aqui em São Paulo, se eu não me engano, no Transamérica, né? No Expo Transamérica e é para quem... Você vai estar lá? Vou, vou estar lá. Vai estar circulando por lá. Então, pessoal, já falamos aí, vocês podem participar. E agora vamos falar de assuntos que interessam aos nossos seguidores. Hoje, com a taxa de câmbio do dólar tão elevada, hoje você está aí a 4,20, 4,30 por um dólar, né? Para quem quer exportar, isso é uma maravilha. Só que a indústria cada vez reduz mais e a exportação no ano passado teve déficit, né? Caiu. E aí, Ana, você que tem tanta experiência, o que fazer, principalmente os pequenos e médios? Porque as grandes empresas, no caso do agronegócio e outras empresas, tem os chineses comprando. Mas os pequenos e médios que querem exportar, como você vê quais os caminhos para poder exportar mais? Primeiramente, o pequeno e médio, ele tem que tirar o medo. Tem muito medo, né? O medo de fazer, realizar o negócio. Medo do quê? Qual é o medo que ele tem nas pesquisas que você fez? Então, o que acontece? Você apresenta os números para esse investidor, no caso, essa pequena indústria, o pequeno comércio, o pequeno varejo. O quanto que ele vai ganhar, mas o quanto que ele tem que investir. E você traz todos o lado positivo e negativo. E você traz a realidade para ele. Olha, o seu primeiro embarque, provavelmente você não vai ter tanto lucro. O segundo não, é a partir do terceiro. Mas o que você tem que trabalhar? Primeiramente, bom relacionamento, a consulta mesmo da precificação, todos os cuidados, para você não gerar, por exemplo, um dumping para quem vai comprar o produto. Vamos explicar aí. Isso é muito, muito importante, né? Essa palavra, o que é o dumping? É quando você tem uma política de preço que você vende pelo preço na exportação menor do que o que você pratica aqui no mercado local para ser mais competitivo lá fora. E essa prática pela Organização Mundial do Comércio é proibida. E isso, em alguns casos, gera, por exemplo, uma sobretaxa, um imposto num determinado mercado. Então, você tem que ter um preço competitivo, mas não pode fazer uma prática ilegal para poder entrar. Não é isso? Exatamente. Então, é uma das primeiras coisas. Você tem que demandar tempo. Você tem que trabalhar muito bem o seu marketing. Não adianta simplesmente, meu produto é bom, mas ele está sendo mal trabalhado. Você escolheu o país, você tem que entender... Definição de mercado. Exatamente. Você escolheu o país que você quer realmente atender, você tem que entender a cultura daquele país e o que ele realmente consome e como ele consome. Então, a gente tem os cuidados com embalagem, que às vezes as pessoas não prestam atenção, mas são detalhes extremamente importantes. Quais são as certificações que aquele país exige? Você começa desse jeito, bem embasado e, claro, quem vai fazer a sua distribuição naquele mercado, saiba quem vai distribuir. Quais são os pontos de distribuição? Seu produto, muitas das vezes, ele tem que estar sendo bem colocado. Um exemplo que eu dou é um produto brasileiro muito bom aqui no Brasil, que ao invés de entrar numa loja ou num supermercado bom, no caso de alimento, ou na feira de eventos certo, ela foi parar simplesmente na barraquinha do camelô. E aquele produto muito bom, com uma ótima embalagem, todas as certificações, simplesmente ele entrou no mercado como um produto ruim. Porque a distribuição não foi bem feita. Porque a falha foi na distribuição. Na distribuição. Então, você precisa saber que pra entrar bem e ganhar, você vai ter investimento. Então, você tem que dedicar isso. Pessoal, olha a palavra, inclusive eu vou escrever aqui bem grande, ó. Sim. Investimento. Exatamente. Porque sem investimento você não vai colher, sem plantar não vai colher. Exatamente. Muito bom, né? E assim, você tem que investir. Como é que você investe nisso? Se você não conhece, invista em conhecimento. Escolha realmente empresas sérias, empresas idôneas. Por exemplo, os cursos da Celera Export, que te traz toda essa bagagem. Ah, eu tenho dificuldade nisso. Ninguém detém todo o conhecimento. Não é isso, Carlos? Claro. E nós estamos aqui do outro lado exatamente pra passar esse conhecimento pra vocês. Pra que vocês possam caminhar e conseguir realmente conquistar esse desejo e esse sonho. Inclusive, eu fiquei muito feliz. Eu vou contar aqui pro pessoal uma felicidade muito grande. Porque quando eu conheci a Ana, eu conheci no lançamento do livro do nosso professor Nicola Minervinho. Que eu mando um abraço. Ele com certeza vai assistir esse vídeo. Um abraço, professor. E eu tive a felicidade de conhecer a Ana, que era uma seguidora do nosso canal. Eu nem sabia, né? Então, até a gente fez um videozinho rápido. Mas veja que quando se busca informação de qualidade, parece que os polos se atraem, se unem. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, você quer realmente? Faça essa lição de casa. Muitas das vezes você... Ai, mas estou me apresentando aqui. O custo é 80 mil pra... Estou usando uma simbologia, tá? Mas tem todo um passo a passo. Gente, tomem cuidado. Não entre no mercado internacional sem registrar a sua marca. Num país de destino. Tem que fazer isso. Ah, mas o meu produto é muito bom. A empresa X fez. Ela está fazendo errado. Não faça você o errado. Muito bom, né? Então, assim, o Accelerate Export, ele está aqui exatamente para te ensinar como andar, investir e ter retorno. Porque muitas pessoas estão investindo e não estão tendo retorno. E elas fazem o quê? Elas recuam na exportação. Elas deixam de vender. E é o que a gente tem visto no cenário. Por isso que esse relatório de índice de queda, é exatamente porque as pessoas não aprenderam a fazer e fizeram corretamente. Quando surge a situação, é, vou fazer agora, mas eu não tenho base. E aí ela acaba fazendo errado porque alguém em algum momento fez errado. Então, muito cuidado, porque quer queira ou não, é o seu dinheiro, é o seu investimento, é o teu coração, tá? Então, vender é muito bom. Mas saiba como vender e para quem vender e de que forma vender. Tá a forma correta. Então, é fantástico. E agora, para a gente concluir essa primeira parte da entrevista, né? Principalmente falando aí para o público feminino, que eu queria muito ter a chance de falar para as empreendedoras. Assim, que dicas você daria para as empreendedoras que querem entrar no comércio exterior, né? O que elas devem fazer? Bem, nós mulheres, nós somos muito guerreiras e batalhadoras e nós buscamos muito, né? A mulher, ela tem superado até a questão de conhecimento, que ela não fica na zona de conforto. Então, continuem assim, procurem ajuda de quem realmente você tem confiança, tem base, tem conhecimento. Não sai por aí buscando tudo quanto é informação. Procure uma fonte que realmente é fidedigna e você se espelhe nisso. ou uma instituição, uma empresa que realmente dê segurança, mas não desista do seu sonho. Se seu desejo é empreender, empreenda com segurança e com qualidade. Se seu desejo é ser uma boa profissional na empresa que você trabalha, seja sempre uma ótima profissional. Busque sempre conhecimento. Carlos, conhecimento é a base de tudo. De tudo, concordo. Sem conhecimento, nós não vencemos. É isso mesmo. E aquilo que eu sei hoje, se eu não for me aprimorando, ele se torna obsoleto e eu me torno descartável. Meu cliente não vem atrás de mim em nenhum momento. Ele quer sempre novidade e novas tendências. Que bom. Então, pessoal, olha, assim a gente termina essa primeira parte da entrevista e na próxima quinta-feira você vai acompanhar outro vídeo da segunda parte dessa entrevista. Fique ligado. Tchau, tchau.